Salve, salve, boa tarde! Eu sou o Belém Soares da SPH e vou falar agora sobre transferência de umidade. Nesse caso aqui, a gente está nessa restauração, pegamos essa pintura, e a gente constatou que aqui o rebolco estava esfarelando por conta da umidade, tudo desgastando, tudo se deteriorando. Quando esfarelamos o banheiro, a gente identificou que a transferência vinha do ralo. Daí a gente foi lá, quebrou e fez todo um bloqueio da forma correta. É bom ressaltar que as transferências de umidade que afetam o rodapé e desgastam a pintura, danificando todo o ambiente, criando um ovo, não são originadas apenas nos rodapés, nos ralos de banheiro. Essa outra parede aqui, por exemplo, tem a área externa, aquela na janela, e a gente constatou que a parede está funcionando como uma esponja, porque não há proteção correta por fora. A gente está utilizando aqui um revestimento impermeável. No mercado tem muitas marcas de fácil aplicação, você pode observar que o Mário... Dá um salve aí, Mário. O Mário está aplicando, utilizando uma pincha. Esse revestimento impermeável não é de dois componentes, ele foi dissolvido na água, então é muito fácil. A gente está... Vincou a alvenaria, aplicou a alvenaria, daí a gente vai aplicar um chapiço, uma massa 3x1, com outro adesivo impermeável também, e, consequentemente, o traço do rebolo também vai vir esse adesivo também. Tem muitas marcas no mercado. Não vou falar marca para não... Tem muitas marcas no mercado. Esse é o procedimento correto. Essa daqui é a terceira de mão, são um mínimo quatro de mão, e voltando à questão da origem das unidades, que afetam tanto os rodapés, é fundamental a observar a origem. No caso aqui era um ralo, no caso ali é a calçada, é a parede do lado de fora, que não tem a proteção correta. Mas também tem uma patologia, que tem um fenômeno, que é chamado de capilaridade, que é a transferência da amizade do lençol freático, que afeta os alicerces e chega às paredes. Para conseguir imbiar a ação da capilaridade, é necessário na fiada de respaldo, na construção, no início da construção, após a vinga baldrame, passa a fiada de respaldo, que é a primeira fiada abaixo do piso, e aí faz um repolto também, com esses adesivos impermeáveis, e aplica uma manta asfáltica, que tem muitas marcas no mercado também, inclusive pode ser aplicada com a trincha, do jeito que o Mário está aplicando. Certo? Essa é a dica relacionada à transferência de umidade, para o rodapé. SPH funciona.